Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Vicente do Física Interativa. Neste vídeo estou dando início a uma websérie no qual vou ensinar para vocês como utilizar o Google Sala de Aula. Você pode agora, nesse exato momento, criar uma sala de aula online onde você vai poder reunir os seus alunos, disponibilizar materiais, realizar enquetes, recolher trabalhos e dar notas em trabalhos. Tudo isso sem pagar absolutamente nada. Se você quiser acompanhar esta websérie, basta você acessar o canal youtube.com.br Física Interativa, se inscrever, se já está inscrito, clica no sininho para receber as notificações. E cada vídeo novo que eu postar desta websérie, você vai acompanhar. Eu gostaria de compartilhar com vocês tudo o que eu venho aprendendo ao longo desses 13 anos utilizando tecnologia para a educação. E vou começar pelo que estou aprendendo por último, que é utilizar o Google Sala de Aula. Qualquer escola, desde 2015, já poderia ter acesso ao Google Sala de Aula. No entanto, era necessário que alguém da TI fizesse o cadastro, treinasse os professores, para que professores e alunos pudessem acessar a plataforma. Finalmente, neste ano, o Google resolveu liberar a plataforma para qualquer pessoa. E eu vou ensinar para você agora como ter a sua sala de aula imediatamente. Basta você abrir o navegador, digitar classroom.google.com, pesquisa desse jeito. Você então já vai entrar na sala de aula em português. Como eu já estava logado com o Gmail válido, já apareceu aqui para mim as três turmas na qual eu criei para fazer alguns testes. Quando você entrar pela primeira vez, isso aqui vai estar vazio, você não terá nenhuma turma ainda. Basta então clicar aqui no mais, participar de uma turma, caso você vá entrar em uma turma, ou criar uma turma, que é o que nós faremos agora. Tem um aviso aqui, você usa o Google Sala de Aula em uma escola com alunos? Se a resposta for sim, tem aqui as instruções. No meu caso, não. Eu li, entendi o aviso acima e não estou usando o Google Sala de Aula em uma escola com alunos. Continuar. Então, vai liberar a criação da turma. Essa turma eu vou chamar de física interativa. Vocês farão parte dessa turma, tá? Todo mundo que quiser entrar nessa turma, vai entrar. A sessão vai se chamar Google Classroom, ou Google Sala de Aula. Vamos deixar aqui em português mesmo. E o assunto é treinamento para professores. Então, se você é professor de física, de matemática, coordenador de cursos de licenciatura, se você, inclusive, é professor de outra área, mas quer adaptar o que eu vou mostrar aqui, que eu vou mostrar para o ensino de física e matemática. Claro que isso pode ser adaptado para qualquer outra coisa. Clico em criar, aguarda um pouquinho, e o Google Sala de Aula está preparando o ambiente. Pronto, apareceu aqui o Google Sala de Aula. E aí você pode, então, começar customizando. Então, apareceu uma imagem que eu não gostei muito ali. Vou procurar uma imagem muito mais parecida com física. Vamos procurar aqui alguns experimentos, equações. Bom, temos aqui o universo, né? Astronomia pode ser essa daqui. Não gostei muito dela, embora seja muito bonita. Temos a imagem da Terra aqui. Temos umas equações aqui. Bom, vou escolher esse daqui. Podia escolher a imagem da Terra também, que estava muito bonita. Pronto, vamos começar com essa imagem aí, como tema. Mais para frente, eu avalio se vale a pena substituir por uma outra imagem. Então, física interativa, Google Sala de Aula, professor Paulo Vicente. Observa aqui que assim que você entra, você pode anexar materiais, vídeos do YouTube, documentos do Google Drive, que ficam aqui à disposição para que os alunos possam baixar. Chega de ficar enviando material por e-mail. Deixa tudo no Google Sala de Aula, com agenda de atividades, com agenda de provas e por aí vai. Aqui vocês não conseguem enxergar, porque está atrás de mim aqui. Deixa eu jogar um pouquinho para o lado. Assim que você entra, aparece esse sinalzinho aqui, ó, mais. Isso quer dizer que você pode criar um aviso. Toda a turma vai receber o seu aviso. Criar uma tarefa especificando a data de entrega. Seu aluno tem que te mandar uma resenha, um fichamento, um trabalho. Você bota a data, estabelece que ele vai ter que carregar esse material aqui. Se no dia, até o dia e hora que você especificar ele não carregar, o sistema fecha e ele não pode mais enviar. Você pode criar uma pergunta, fazer uma enquete para saber se os alunos estão entendendo um determinado conceito. E você pode reutilizar uma postagem. Quer dizer que se você já tem uma turma criada e você quer reutilizar algo que você já postou, você não precisa fazer tudo de novo. Basta clicar em reutilizar a postagem, procurar aquele material e repostar na turma nova. O número de possibilidades de uso da ferramenta é simplesmente gigantesco. Você, professor, professora, coordenador, que quiser participar desta turma junto comigo, eu vou estar compartilhando com vocês tudo o que eu for aprendendo semana a semana. No mural, nós vamos discutir, vamos tirar dúvidas. Vocês podem aprender mais rápido do que eu, me dar dicas de uso. Eu vou transformar isso em vídeo e vou disponibilizar tudo isso na plataforma. Mais uma dica para vocês é, aqui no Google Sala de Aula, quando você entra, existe aqui treinamento para professores. Você pode clicar nesse treinamento para professores. Ele vai mostrar aqui o que você pode fazer, ver todos os treinamentos, alcançar os seus objetivos e certificações. Clicando em ver todos os treinamentos, observe que existe aqui, treinamento básico e treinamento avançado. Eu iniciei o treinamento básico com o objetivo de, no final, me tornar um professor certificado, um instrutor certificado do Google Sala de Aula. Mesmo antes de me tornar um professor certificado, já estou aqui compartilhando com vocês. E todo mundo que quiser participar, clicando aqui em iniciar treinamento, o Google, através de textos, vídeos e perguntas, já vai mostrar para vocês como faz para você conseguir engajar os seus alunos em turmas online. Nos próximos vídeos e em Hangouts ao vivo, que eu vou agendar aqui com vocês, vocês vão entender a importância de vocês terem a sua turma online. Eu sei que muitos professores vão reclamar, dizer que não tem tempo, que é impossível, que dá aula para 18 turmas, já passei por tudo isso. E posso afirmar para vocês, se quiserem uma melhoria na carreira, vocês vão ter que se adaptar aos novos tempos. Então, se quiser aprender mais sobre Google Sala de Aula, você deve se inscrever em nosso canal, dar um like neste vídeo, compartilhar e, opa, eu já ia me esquecendo. Como faz para vocês entrarem em Física Interativa, Google Sala de Aula e compartilhar comigo? Você vai mandar um e-mail para mim. Anota aí. Meu e-mail é paulovicente, arroba, fisicainterativa.com Manda um e-mail para mim, de um e-mail gmail, tá? Tem que ser um e-mail gmail, para que eu possa adicionar você na turma. Eu simplesmente vou fazer isso, clicar aqui em alunos, vou desativar aqui o código de turma, ninguém consegue se inscrever com esse código. E a única possibilidade de entrar na turma é se eu enviar um convite por e-mail. Você vai mandar um e-mail para mim, dizendo por que você quer participar deste treinamento, deste bate-papo, seja lá como a gente vai chamar aqui. Manda um e-mail para mim, eu vou digitar aqui o seu e-mail, e você vai receber um convite. A partir do momento que você receber o convite, você então vai aparecer aqui na minha lista de alunos. Cada vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber esta notificação. Embaixo do vídeo, você pode mandar os seus comentários. Vou responder a maioria dos comentários que eu puder. A ideia é que a gente troque informações, e que nós possamos aprender juntos. Beleza? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixe seu joinha. Comenta aqui embaixo o que é que você espera de mim, o que é que você espera das próximas aulas. Eu gostaria mesmo de compartilhar com vocês tudo o que eu tenho aprendido ao longo desses 13 anos, dando aula, utilizando recursos de tecnologia. O que eu testei funcionou, o que eu testei e não funcionou. Aquilo que eu tenho certeza que não vai dar certo com turma nenhuma. Aquilo que vai dar certo com as turmas, com outras não vai dar. Porque infelizmente, ou felizmente, não sei como classificar, cada turma é única. Cada aluno é único. E utilizar os recursos de tecnologia nos possibilita, inclusive, a ter mais tempo para observar e nos dedicar a ajudar aqueles alunos que têm mais dificuldade. Beleza? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.